Eu ando nessa longa estrada, mas não é sozinho Caminho sabendo que Deus vai no meu caminho Tem forma de luz me guiando, abrindo uma porta e mostrando Na árvore da vida uma sombra que tem pão e vinho Ali eu mato a minha fome, ali eu mato a minha sede Na sombra da árvore da vida uma minha rede Ali eu mato a minha fome, ali eu mato a minha sede Na sombra da árvore da vida uma minha rede Me apego com Deus e me deito já quase dormindo Acima de um lençol de estrelas vejo Deus sorrindo Levanto de cabeça erguida da sombra da árvore da vida A hora em que o sol vem chegando eu já vou saindo Ali matei a minha fome, ali matei a minha sede Na sombra da árvore da vida uma minha rede Ali matei a minha fome, ali matei a minha sede Ali matei a minha sede Ali matei a minha sede Na sombra da árvore da vida uma minha sede Na sombra da árvore da vida uma minha rede Ali matei a minha sede 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 Ali matei a minha sede